Não tenho ideia. Então, eu vou jogar, enquanto eu não descubro ainda, uma noite de outono. Eba! É um festival. Eu tava com saudade dessa musiquinha. Gente, ela é uma coelhinha. Linda, né? E quando ela pula, ela segura o chapéu dela pra não voar. Ai, que linda. É verdade. Os monstros que tem zeja. Tem zeja não, né? Tem medo da gente. Não sei o que eu faço pra poder... Esse bichinho não vê a gente. Pronto, era isso que eu queria. Ai, não! Não! Ai, meu Deus! Eu não sei o que eu faço. Calma. 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 Pronto. Ai, que susto! Porque ela tinha que subir na nuvem. Agora ela cai aqui certinho. Espero que não tenha nenhum espinho. Ó! E caiu certinho em cima ali. Ela nada, né? Não sei se ela nada. Eu tô com medo de afogar ela. Entendeu? O desespero que eu sinto de de repente ela cair e se afogar? O fantástico é de nada, então. Ela vai nadar também. Ó! Olha a nuvem! Vamos cair de novo. Tá caindo! Nossa, gente! Três negocinhos! A gente tinha que ter pulado mais aqui, ó. Pra saber se tem mais coisas pra cima. Tem. Gente, mas como é que a gente vai conseguir ir lá pra cima? Você tem tanta coisa assim? Não sei. E essa árvore? Olha! Legal. Mas e aí? Como que a gente faz agora pra poder conseguir ir lá pra cima? A gente vai morrer. Olha lá! Não tem como. Filha, agora me explica. Tem coisas que eu não entendo nesse jogo. De verdade. Eu não entendo. Não entendo. Porque a gente precisa ir lá pra cima. Como que a gente vai fazer, filha? A gente vai cair nesse negócio aqui e aí vai morrer. Olha lá. Já sei como fazer. Não, eu vou sair daqui, ó. Já saí. Já levamos a espinhada dali. Crucial, horrorosa. Ela é tão bonitinha essa coelhinha. Olha! Quem tá aqui é a estrela! Mas, gente, olha como ela anda. Olha aqui. Ixi, Maria. Nossa, a gente não vai conseguir nunca pegar nenhuma moeda. Porque eles não querem nem deixar a gente pegar. Eles ficam se escondendo da gente. Tem medo da gente. Pois é, mas... A coelhinha é tão boazinha. Tão boazinha. Olha lá o cacá lá do outro lado. Não dá pra existir essa carinha tão fofa, gente. Gente, eu já ficou preso lá. Você percebeu? Gente, eu não sei pra onde que eu vou. Eu tinha ficado preso e ele não caiu nos espinhos. Eu acho que tá acabando. Olha! Quem será? Pena que não consigo encontrá-la. Encontrar quem? Bem, parece que é só um mito. Além disso, esse lugar é muito perigoso. Mas essa parece ser uma aventura perfeita. Eu prometo tomar cuidado. Gente, nível completo. Que coisa linda. Adorei. A gente fez uma missão especial nesse vídeo. É? Bom, então é isso, pessoal. Nós fizemos aqui a árvore anciã. Que, pelo que eu tô percebendo, é a última fase realmente aqui. Né? Desse joguinho maravilhindo. A gente jogou uma missão hoje. Consegui subir de nível. Estamos no nível 12 agora. Agora, a gente pode jogar mais uma missão. E acontece o seguinte. Se, porventura, não tiver mais nada pra fazer nesse jogo, É o último joguinho que a gente faz pro canal. Porque essas missões a gente só vai fazer hoje Porque eu não tô conseguindo abrir uma nova vida. Mas, bora lá. Oi, gente. Cheguei. Bora lá tentar, né? Você tá jogando o que aí? Eu tô jogando missão com essa linda aqui. Porque eu não sei, sinceramente, Se a árvore anciã foi a última coisa que a gente podia jogar. Não sei mesmo. Ai. Ao invés de eu fugir... Eu tenho nenhuma vida agora. É. Eu tô bem, 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 bem chateado. Porque eu queria que tivesse mais coisas pra fazer. Mas, eu acho que a árvore anciã foi o último. E eu acho que esse é o último vídeo que a gente faz pro canal. Deste joguinho. Ó. Gente, a gente só pula nesse aí? A gente só pula, gente. É. Eu quero... Eu quero... É só... É tudo pular. Tudo pular, pular, pular. Ixi. Pera aí, meu filho. Ele só chega até aqui. Então, pera. Deixa ele voltar de novo. Porque eu quero pular e ir ali pra aquele lugar ali. Sem levar uma espetada, né, pessoal? Quase que eu consegui. Gente, será que a árvore anciã foi o último, pessoal? Será? Puxa, puxa. Você ainda fica com um coração só. Gente, eu vou errar de novo aqui, hein? O que é que eu tenho? Eita. Vamos lá. Luísa vai tentar agora, porque eu tô muito ruim. Vai pro lado de cá, ó. Não sobe nesse negócio, não. Vê se tem alguma... Gente, carca! Cuidado! Vai pro lado! Pelo amor de Deus! Fica... Não! Eu tô tentando! Vamos lá, gente. Mamãe. Não, vai ser você mesmo. Eu, ai, meu Deus. Carca! Ai, meu Deus, gente! Eu fico muito desesperada quando eu tô jogando esse joguinho. Era isso que tinha que ter feito, ó. Pro lado em cima do cacá. Agora você fez certinho. Ah, gente! Eu descobri aqui pra entrar, pra pegar a estrelinha. Mas e agora? Pra onde você vai? Eu acho que vou ter que voltar, né? Uai, mas pra onde? Como é que você vai subir em cima, ó? Sei lá. Gente, já era. Ai! Uai, mas você não fez nada! Cheguei perto do espinho só? Já cheguei perto do espinho, gente. Ai, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês também. Já tô triste porque eu acho que vai ser o último jogo que a gente faz pro canal. Né? Ixi! Ah, lá! Ah, já era! Vamos lá, vamos lá. Acho que vai ser aqui. Ó, vou ser bem sincera. Tentar o quê? Que ela vai cair de novo no negócio? Eu vou acabar por aqui, pessoal. É verdade. A gente jogou pra caramba. Caramba, foi muito divertido, não é, Luísa? É. Jogar esse joguinho. É, foi super. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ir ali em cima. Já era. Ah, pessoal! Essa missão a gente não vai conseguir cumprir. É. Eu estou muito triste que eu acho que a gente terminou esse joguinho, porque eu acho que a Árvore Anciã... Não, como é que era o nome? Meu Deus, eu me perdi. É, Árvore Anciã, isso mesmo. É o último aqui mesmo, ó. Jogamos até o dia 25. Não temos mais nada. A nossa base tá maravilhindo aqui, porque temos várias coisas. É, a gente pode botar o elixir e blá, blá, blá. A gente pode pegar mais um aqui pra colocar um slot. Aí, não temos moeda. Ixi, tá tudo muito caro agora. Põe uma chavinha. Chave. Vamos ver. Gente, mais um personagem. Nossa, dois mil, cruz credo. O que é isso? É, são as chaves. Mas não adiantar, porque eu acho que terminou. Quem gostou de acompanhar esse joguinho do Super Phantom Cat 2 junto com a gente, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E agora nós temos... Instagram! Arroba canal Bonecos da Lu. E, gente, eu tava querendo muito, mas muito mesmo, continuar jogando esse joguinho. Mas, ó, a gente fez aqui a Floresta Mística, o Jardim Perdido, o Oasis Torre, do Vale Glacial, a Espiral Negra. E, por último, agora, a Árvore Anciã. E, fim. Agora a gente tem um espaço pra baixar mais um outro joguinho. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu!